Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um vídeo muito legal pra vocês Ó, já vamos começando, deixa o seu like aí Ó, vamos começar Eu vou pro lado da outra cama e vou voltar No 3, 1, 2, 3 Agora voltar gente Começando, deixa eu tirar essa roupa 1, 2, 3 e vai Consegui, se você gostou deixa o like aí Inscreve no canal Tchau